E aí Quando é quebrada? Muito bem, muito bem Bora, meu querido Muito bem, isso é bom Meu querido Muito bem É filmagem, muito bem Muito bem A ninja aqui Grande Val, presença Muito bem Vamos lá, vamos lá, pessoal Que cara Não cai ninguém, rapaz Libera a esquerda aí, mim Libera a esquerda Muito bem Pedal de senha, show É isso aí Muito bem Corso de galinha na área Curto pedal Curto pedal Curto pedal 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 barreiro Muito bem Pedal licença na área E aí E aí E aí E aí E aí É o vídeo, viu? Cara de derrotada, cara de acabada em Gravatar, fazendo uma trilha de 40 quilômetros. Aí eu vou falar aqui com o Guilherme, o que é que ele está achando da trilha aqui em Gravatar. Meu amigo Guilherme, o que é o que você está achando da trilha? A trilha está ótima. Muito bem, Guilherme. Pois é, essa é a opinião de Guilherme. A trilha está maravilhosa. Muita ladeira, muita descida, muita pedra, muito obstáculo. Valeu pessoal, obrigado. Muita ladeira, muita descida, muita descida. Muita ladeira, muita descida. Muita ladeira, muita descida. Muita ladeira, muita descida.